Eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar, o louvor é dele, a honra é pra ele, a glória é só dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus milagroso, já venceu a morte, quando ordena a bênção, quando determina, milagre acontece, ninguém passa por cima, Deus ordena a cura e derrama a unção, e a sua vitória põe em suas mãos. Se ele te tocar, a unção vem sobre ti, se ele te tocar, o mal tem que sair, segura em minha mão e vamos adorar, exalte ao Senhor, Deus está neste lugar. Eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar, o louvor é dele, a honra é pra ele, a glória é só dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus milagroso, já venceu a morte, quando ordena a bênção, quando determina, milagre acontece, ninguém passa por cima. É só dele o louvor, vamos adorar, é só dele o louvor, vamos glorificar, é só dele o louvor, vamos adorar. Dependemos de Deus.